Ai ai, vou jogar essa aqui, vou jantar aqui e ai eu volto Eu tô com uma peguiça pra caralho de esquentar Eu sei que aqui eu tenho Ah não, ah não véi, não dá pra jogar não Morreu, ah ah, otário, vindeta Vindeta? Nunca vi o ver de vingança não véi Sem fã sim Não é muito foda Tem que ver Eita Algum de vocês dois aqui gosta de futebol? Eu odeio Ei, cê está aqui Cê gosta Aqui, cê gosta de futebol? De jogar ou de ver? De ver e de jogar, eu odeio os dois Eu gosto de ver Não Educação física, eu levo meu celular no palio de mexer Ah, não, morre, 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 morre É um século É um século, puta que pariu Não dá não véi, é um século pra encarregar essa porra dessa bala Não, é toda hora ali no chat Mas com o He-He fez double kill Meu Deus, matei Ah, otário Ih, morri Ah não véi, mal nasceu o Patrick já me matou O que? O próximo que me mata é noob Não dá pra fingir as vezes, tá? Olha como o cara é viado Eu compartilhei tela Ele pediu pra ver um negócio Eu tinha um monte de menino no meu Skype Que gay, você só tem menino no Skype Nossa, eu sou gay, né? Se tem menino no Skype Ele pediu pra compartilhar Eu olhei E ele não tem nenhum Nossa Ai, eu sou otário Fica xingando Nem tem mulher no Skype Eu tenho umas 12 Qual a diferença faz se tem e não conversar Ai, desgraça Nossa, eu converso sim Ai, desgraçado Não, não dá não Ah, toma Foi, estou, estourei a boca dele Não, calma aí, Marcos Fica com esses caras que até bem cansam da minha cara Também é o mal nasceu Que é poupon na minha boca Nossa, estourei a cara Nossa Em mim não, Marcos Marcos, ó Ah, matei de novo Morri de novo por Marcos He, he Ah, morri Não Não Ganha essa, Bia Como sempre Se ela quiser, deixa eu fazer alguns kills aqui Você tá dentro do chão, mas tá valendo Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou jantar, vou jantar, vou jantar, daqui a pouco eu volto Bia Bia, você vai em que quake Vai em que quake, Bia Bia, vai em que quake Aqui E aí E aí E aí